É, aqui o bicho pega, aqui o bicho pega, olha lá, um já saindo carregado e o outro vindo vazio, olha lá. Bom dia, meu amigo pescador, será que as rochas é bruta? Olha aí, ó, não ficou o dente da máquina aí, ó. Vamos ali, né, meu amigo pescador, vou te mostrar ali um carregamento ali agora. Depois eu vou lá do outro lado da pedreira, lá vou te mostrar pra você lá, o outro maquinário. Lá em cima lá, vou sair lá por cima lá, vou lá do outro lado lá, fazendo um carregamento aqui, ó. Tô aqui no barrancão aqui, ó. Vai vendo aí, meu amigo pescador. Aê, pessoal que segue o YouTube aí, ó. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal aí, do nosso amigo, amigo pescador. Pescador, o pescador sertanejo. Deixe o seu comentário, deixe o like lá pra ele lá. Dá uma grande ajuda lá, uma força para o nosso amigo pescador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, pescador vindo o outro lá na frente, o outro chegando lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.